Roma define valor para negociar Matias Vinha com o Flamengo. Agora é chegar lá e contratar, né galera? Fala galera rubro negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo no botãozinho, ativar o sininho da notificação porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro deixar também o seu like e o seu comentário porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos amigos, é rapidíssimo. Papo! E deu galera! Assim é! Bom, bora de notícias então! Vamos! Galera, como um vulcão inativo, o Corinthians esteve quietinho ali no cantinho dele nos últimos anos. Essa é que é a verdade. Agora, de uns dias para cá, os caras resolveram mandar proposta, dizer que vai comprar aquela festa. Se isso tudo vai acontecer, a gente não sabe. Mas tem um diretor de futebol do Corinthians, o nome dele é Rubão, me perdoem, mas eu realmente não conheço, que disse o seguinte, acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Agora, eles, o Corinthians, vão brigar de igual para igual com as superpotências dos últimos anos dentro do Brasil. Rapaz, a coisa está ficando feia. Esse Corinthians está abusadinho, hein galera? Não, os caras estão causando. Meu Deus do céu, vamos aguardar, né? E continuando com as notícias, vamos ficar ligados, hoje tem reunião no Flamengo com o staff de Everton Ribeiro. A esperança é de que se defina hoje a permanência do jogador. Nós acreditamos realmente que isso deva ser efetivado. Em todo caso, qualquer novidade que tenhamos sobre o tema no dia de hoje, a gente vai estar informando os amigos, né Ju? Todo mundo ligadinho na comunidade aqui do canal, hein galera? Vamos informar, né? Vamos informar. Então nós vamos informar, galera. Bom galera, seguindo com as notícias, conforme trouxe Veneca Zagrande, e acredito que todos vocês já estejam sabendo, porque está circulando forte aí em tudo quanto é lugar, o Atlético Mineiro acertou a negociação com Gustavo Scarpa. E a tendência é que ele seja anunciado em breve. Bom, como falamos pela manhã, o Flamengo já se programava, né, para esse cenário. E contava com um plano B, já que a diretoria do Flamengo quer mais um reforço para esse setor. Vamos aguardar e ver qual é esse plano B de Marcos Brás para o meio campo do Flamengo. Galera, a situação envolvendo Scarpa, Atlético Mineiro e Flamengo, ela é um pouquinho mais complexa do que a gente vem somente apresentando nos últimos dias. O Scarpa queria ouvir, inclusive, do Tite e da comissão técnica e diretoria, qual era o projeto do Flamengo para ele. Ficou muito claro o projeto que ele se referia. Se ele jogaria ou não. Venhamos e convenhamos, dentro da situação atual do Mengão, não dá para garantir titularidade para ninguém. Tem que trabalhar. Assim é. O Galo Garnizé, com um plantel mais enxuto, sem dúvidas, ele vai ter a condição de ser titular no time mineiro. Então, eu acredito muito que a opção de Scarpa para ir para o Garnizé seja muito em função disso. Lá, ele receberá as chances que no Flamengo não receberia. Um outro fator que chamou a atenção nessa negociação é o seguinte. Logo no início, o Garnizé disse que não entraria em leilão. O Flamengo chegou a fazer uma proposta que era superior ao do Atlético Mineiro. Que começou com 4 milhões e meio. O Flamengo chegou a 5. E pelo que a gente tem de informação, o negócio está sendo fechado na casa dos seis. Sinceramente, para quem não queria leilão, até que brigou bem, né? E um outro detalhe que eu vou comentar com vocês, amigos. Gostaria muito, sim, de ver Gustavo Scarpa vestindo a camisa do Flamengo. Porém, se os valores foram esses que estão sendo divulgados por aí, que vá para lá e seja muito feliz. Conta para a gente. Pelo que eu vi, o salário de Scarpa no Atlético vai ser de 1 milhão e 200 por mês. Sério? Não sei se é verdade, viu, amigos? Eu somente li. Se for isso, vai para lá. Haja prédio para ser construído, hein, amigos? Continuando com as notícias. Galera, teve um jogo pelo Campeonato Carioca que vou ser sincero para vocês. Eu depois vou até procurar para assistir. Porque muitas das contusões do início do ano que o Flamengo teve foi nessa partida. Contra o Bangu. Um jogador que veio até sendo uma referência positiva da base, Marcos Paulo, se contundiu também nessa partida. Daí em diante, passou por processo de recuperação, não voltou com a mesma pegada que estava anteriormente. Esse jogador ainda pertencia ao Nova Iguaçu, que é aquele esquema que o Flamengo tem com os caras de trazer jogador, ver se rola ou não, e se de repente vender, tem comissão para um lado, comissão para o outro. Ou seja, é uma parceria na revelação de jogadores. Até aí, beleza? Pois é, o Flamengo resolveu não dar continuidade ao atleta vestindo a camisa do Mengão e o devolveu para o Nova Iguaçu, que esse emprestou ao Red Bull Bragantino. De agora em diante, no próximo ano, o jogador Marcos Paulo, lateral, que inclusive o Flamengo precisa, vestirá a camisa do Red Bull Bragantino. Eles lá acreditam na base, acreditam na garotada. A gente já quer pegar jogador formado. Para quê? Chegar e resolver. Tudo bem, em 23 não resolvemos nada, né? Mas acreditar nas joias que são feitas em casa, eu também acho algo extremamente viável. O Bragantino pouco revela. Porém, busca jogadores com preços baixos e com diferenciais. Coloca o jogador no time titular, acredita no futebol dele, valoriza e vende por bons números. Isso é verdade. Bom, galera, seguindo com as notícias, perdemos o Scarpa. Porém, temos atualizações interessantes em relação a Matias Vinha. Com o Flamengo, o jogador já tem um acordo meio encaminhado. E agora, o Mengão tem em mãos o valor que terá que pagar pelo atleta. Segundo trouxe o Júlio Miguel Neto para ficar com o Vinha, o Mengão terá que pagar 7 milhões de euros. Algo aproximado de 35 milhões de reais. E o pagamento deverá ser feito de forma parcelada. Ainda de acordo com o Júlio, os dois times italianos, a Roma e também o Sassuolo, estão se ajustando e se alinhando sobre a taxa de devolução do jogador para que o Flamengo possa contratá-lo. E além disso, a vontade do jogador também é um diferencial nessa negociação. Vale destacar que entre o Flamengo e o Vinha, como eu disse no início da notícia, já tem um acordo meio encaminhado. Até mesmo sobre salários e também tempo de contrato, que deve ser de 4 anos. Falta agora o aval da Roma para que tudo seja oficializado e o Vinha se torne mais um reforço do Flamengo para a próxima temporada. Desde o início das negociações, eu tinha uma dúvida muito grande com relação à vinda do Scarpa para o Flamengo. Por vários fatores. Ter jogado no Palmeiras, ter surgido no Fluminense, para mim era um agravante. Não via ele vestindo a camisa do Flamengo, estou sendo sincero com os amigos. Agora, o andamento da negociação com o Vinha, aparentemente, tem um horizonte muito claro à vista. Ou seja, dificilmente ele escapa do Flamengo. Precisamos de um lateral, até porque a gente está só com o Ayrton Lucas. A verdade, precisamos de muito. Inclusive, falando de laterais, amigos, outro dia a gente comentou no canal que o Wesley é um dos jogadores que o Flamengo pretende negociar nessa janela de início de ano. Porém, o nome mais enfatizado dentro do Mengão para uma possibilidade de venda é Matheus Gonçalves. Retornou do Bragantino, a gente chegou a comentar que o Bragantino havia oferecido 5 milhões de euros por 50% do passe do atleta. Um absurdo. Tite tem interesse em acompanhar o desenvolvimento do jogador no Mengão. É fato. Gosta do atleta. Mas, também, é sabido que o Flamengo precisa fazer caixa com venda de atletas. A gente tem mais ou menos conhecimento que gira na ordem de 110 milhões esse caixa com venda de jogadores. A pretensão do Mengão é conseguir pelo menos 20 milhões de euros na venda do atleta. Ou seja, Matheus Gonçalves, Wesley e Vitor Hugo possivelmente são os jogadores que entrarão na vitrine do Mengão para negociações nessa janela que se abre em breve no início de janeiro. Beleza, amigos? Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral porque vocês sabem juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem. uma excelente tarde a todos vocês, todo mundo ligado aqui porque podemos ter novidades a qualquer momento. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.